Música Muito bom dia a você meu irmão, minha irmã, estamos chegando até você com o programa Com a Palavra Trazendo a você a Palavra de Deus aqui pela TV Evangelizar Queremos hoje, nesta sexta-feira, dedicada à misericórdia infinita de Deus Colocar aqui todos os nossos pedidos e intenções Você que está em casa, você que está no trabalho Queremos contemplar a misericórdia infinita de Deus Queremos rezar com você neste dia em nosso programa Com a Palavra Trazer a você esta proposta e esta motivação que vem para nós da Palavra de Deus O Senhor nos convida a sermos pessoas diferentes A contemplarmos, portanto, a grandiosidade do seu amor para conosco Por isso que queremos permanecer com você durante este dia Porque sextou como falamos Neste final de semana, queremos trazer a você esta proposta de vida Diante da sua realidade Você que nos acompanha pelos quatro cantos do nosso país Aqui pela TV Evangelizar Dizer a você que estamos com você Conectados também pelos aplicativos da TV Evangelizar E trazer a você esta proposta de vida Mediante a sua realidade Mediante a sua caminhada Mediante aquilo que o Senhor propõe para nós Primeiro de setembro Queremos nesta primeira sexta-feira do mês Dedicar ao Sagrado Coração de Jesus Nossas intenções Nossas particularidades Estamos iniciando o mês de setembro Mês da Bíblia Queremos colocar diante do Senhor Nossa vida Buscar por meio dos seus ensinamentos Diante do Sagrado Coração de Jesus Nossa motivação Colocar nossos pedidos Nossas intenções Nesta primeira sexta-feira do mês Também rezar hoje pelo Papa Francisco Que está em viagem Você sabia que o Papa já visitou 61 países Desde que foi eleito pontífice Exatamente São sete países Jamais que havia portanto Recebido o sumo pontífice E o Papa Francisco Está em viagem E ele pede Para que possamos Visitar as periferias Da nossa existência Quais são as periferias Da nossa existência Da nossa vida Que precisam portanto Serem visitadas Primeiramente por você E claro Também por Deus Possamos Rezar pelo Santo Padre O Papa Para que nós Possamos de fato Estarmos em sintonia Com a Santa Igreja Pedir ao Sagrado Coração de Jesus Que possa Acompanhar O sumo pontífice Em sua viagem Que você possa Também enviar Para nós A sua prece A sua intenção Hoje Rezando Pelo Santo Padre O Papa Francisco E queremos rezar Com você Vamos rezar Juntos Começar A nossa Oração Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas Livrai-nos Do mal Amém Livrai-nos Do mal Senhor Neste mês De setembro De tudo aquilo Que nos impede De prosperar De seguir adiante Coloquemos No sagrado Coração de Jesus Nossas preces Nossas intenções Nossos pedidos Por isso Que pedimos A você Que possa ligar Para nós 41 3 2 2 1 60 60 Estamos aqui Apostos Para acolher A sua prece A sua intenção Com o nosso Call Center Queremos acolher Todas as intenções Que hoje você Envia para nós Aqui para A TV Evangelizar Dizer que estamos Apostos com esta equipe Para acolher A sua prece A sua intenção Nesta primeira Sexta-feira Do mês Dedicada ao Sagrado Coração de Jesus E aqui Na programação Da TV Evangelizar Meditamos A misericórdia Infinita De Deus Como que nós Estamos vivenciando Portanto Os ensinamentos Do Cristo Para nós E o programa Com a Palavra Traz a você Estes ensinamentos Que provém Para nós De onde? Da Palavra De Deus E neste mês De setembro Mês da Bíblia Mês da Sagrada Escritura Coloquemos Nossas preces Nossas intenções E hoje Queremos Refletir O nosso tema Deus Confiou Sua criação A nós Deus Confiou Sua criação A nós Temos esta oportunidade Por sermos De fato Filhos Imagem E semelhança Do Senhor De administrar Portanto Toda criação Que o Senhor Confiou a nós Por isso Pegue a sua Bíblia Você que está em casa Você que está Em sua casa Ou em seu trabalho Que tem acesso Também aos aplicativos Que tem As leituras Da Sagrada Escritura Vamos meditar Juntos Este texto Que está em Gênesis Capítulo 2 Versículo 15 Que diz assim Para nós O Senhor Deus Tomou o homem E o colocou No jardim do Éden Para cultivar O solo E o guardar Cultivar o solo Produzir Produzir Coisas boas Cultivar aquilo Que o Senhor Nos confiou E também Proteger Guardar Ou seja Estar à frente Daquilo que o Senhor Confiou a você Como que você tem Administrado Portanto Os dons Que o Senhor Lhe confiou Vivemos Portanto Neste mundo Este mundo Criado por Deus Nós Portanto Temos a oportunidade De realmente Dizer Que Deus Colocou o ser humano Não Portanto Em uma floresta Selvagem Mas Em um lugar Que protege Alimenta E sustenta E o homem Deve Reconhecer O mundo Não como Propriedade A ser Saqueada Explorada Mas como Dom Do Criador Dom Este que Deus Deu a cada Um de nós Qual o seu dom Dom que Precisa ser Colocado em Prática Dom que Precisa Produzir Não Esconda Os seus Dons Por isso Que hoje O programa Com a Palavra Traz A você Esta Oportunidade De Refletirmos A criação De Deus Deus Fez O homem E a mulher Também A sua Imagem E semelhança Criou Todas as Coisas Para que o Homem Pudesse Administrar Com coerência E verdade Infelizmente Hoje em dia Vemos Portanto O homem Muitas das Vezes Sendo Arrogante No sentido De não Saber Exatamente Ou não Querer Desfrutar Das Coisas Que Deus Confiou A cada Um De nós Quanta Poluição Quanta Situação Difícil Que encontramos Muitas das Vezes Dentro Da sociedade A qual Estamos Inseridos Não é Verdade E temos Portanto A oportunidade De iniciar Este mês De setembro Iniciar Bem Meditando Estes Ensinamentos Que o Senhor Propõe Para nós Por isso Deus Confiou A sua Criação A nós Devemos Reconhecer Desperte Portanto O interesse Pelo zelo O zelo Pela natureza E toda a Criação Estamos Zelando As coisas Que Deus Confiou A nós Se não Estamos Temos Uma oportunidade De mudança Mudança De atitudes Mudança De pensamento Mudança De atitudes Que muitas Das vezes Não são Coerentes Com os Ensinamentos Que Deus Deu E dá A nós Irmãos A Sagrada Escritura Traz a nós Estes Ensinamentos Éticos Cristãos Mediante A palavra De Deus Desde Do Antigo Testamento E também Nos Evangelhos No Novo Testamento A palavra De Deus Nos traz Ensinamentos Verdadeiros Para que Possamos Viver Com Coerência Coerência Esta Que precisamos Alimentar Dentro De nós E só De fato Viveremos De forma Coerente Se alimentarmos As verdades Divinas Em nós Hoje Celebrar A misericórdia De Deus Aqui na programação Da TV Evangelizar É Sabermos De fato Que Deus Sempre nos dá Uma nova Oportunidade De sermos Pessoas Melhores Como que Poderemos Ser pessoas Melhores Praticando Os ensinamentos Do Senhor Para isso Precisamos Começar A transformação Precisamos Transformar Os nossos Corações As nossas Atitudes Como que Nós estamos Portanto Deixando Como herança Para os nossos Filhos No sentido De Virtudes Virtudes Que precisam Ser praticadas Primeiramente Aí Onde você Está Na sua Casa Na sua Igreja Doméstica Na sua Comunidade E quando Falamos De virtudes Falamos De ensinamentos Verdadeiros Ensinamentos Que fazem Com que a Pessoa Cresça Prospere Vá adiante E quando Também Falamos Ir adiante É prosperar Em todos Os ambientes Da nossa Vida E iniciando Este mês De setembro Qual parte Da sua Vida Você quer Prosperar Administrando Portanto A criação Que Deus Confiou A mim E a você Por isso Que nós Precisamos Alimentar O respeito A harmonia Dentro De nós O dom Do respeito E da harmonia Nos nossos Relacionamentos Se alimentássemos De fato Mais Tais Virtudes Nossa vida Irmãos Seria muito Diferente Aí sim Cumpriríamos Portanto Aquele ensinamento Que o Senhor Nos deixou Eu vim Para que todos Tenham vida E vida Em abundância Esta abundância Vivenciando Os ensinamentos Do Senhor Queremos Iniciar Bem este mês E para que Possamos Iniciar Bem este mês De setembro Precisamos Colocar Em prática Os dons Que Deus Deu a mim E a você Mas padre Quais são os dons Pratique O respeito Pratique A harmonia Dentro Da sua Casa Por isso Precisamos Ter A grata Admiração Pelo Criador E a sua Criação Esta terra Também É o nosso Lar Seja grato A Deus Por todas As coisas Que ele Confiou A você A sua Família O seu Trabalho Os dons Que você Tem Pratique Não Não deixe Nas gavetas Da sua Existência Guardado Os seus Dons Não seja Medíocre Não Pratique A mediocridade Na sua Vida Valorize Este mês Da Bíblia Não tenha A Bíblia Na sua Casa Como enfeite Mas Que você Possa De fato Irmãos Grifar Também Escrever Apontamentos Na Sagrada Escritura Que você Tem Na sua Casa Pegue Os seus Filhos Coloque Na sala Coloque Num lugar Que você Possa De fato Ler Na catequese Domiciliar Da sua Casa Sexta-feira Da misericórdia É também Despertar O zelo O interesse Pelas Coisas Que Deus Confiou A você Você Tem Ensinado Aos seus Filhos A respeitar O meio Ambiente Você Tem Ensinado Mostrado Aos seus Filhos O que são Portanto Os dons De Deus As vezes Caímos Portanto Em uma Espécie De correria Da vida E deixamos De lado As virtudes Que precisamos Ensinar Para as nossas Famílias Para os nossos Filhos Para que sejam Boas pessoas Bons cristãos Pessoas Inseridos Inseridas Em nossa Sociedade Por isso Por isso Que hoje Deixamos A você Esta mensagem Para que você Seja uma Pessoa Diferente Para que você Possa ser Uma pessoa Iluminada Pela graça E pela misericórdia De Deus Mas antes De encerrarmos Este bloco Nós queremos Convidar A Peregrina Brasil Com este Recadinho Para nós Venha com a Peregrina Brasil Turismo Conhecer as Mais belas Cidades Basílicas E monumentos Com o padre Edmilson Leite E o casal Eugênio Jorge E Marta Que pela primeira vez Vão visitar a Terra Santa Juntamente Com o padre Francisco Padre Diogo Albuquerque Diácono Léo Rabelo Além do padre Marlon Cunha Serão 13 dias De espiritualidade E imersão Na Bíblia E na cultura Desses dois países Egito E Terra Santa Conheça as pirâmides De Gizé O Museu Nacional Do Cairo A Igreja Da Sagrada Família O Monte Sinai E outras passagens Bíblicas Em Israel Visitaremos a cidade De Nazaré O Monte Carmelo Jericó O Mar Morto Jerusalém Belém A Basílica Do Santo Sepulcro E o Monte Das Oliveiras Venha conosco Em novembro De 2023 Fazer parte Desse roteiro Ligue agora Para a Peregrina Brasil Turismo 0 operadora 11 29428332 Ou acesse PeregrinaBrasil.com.br Peregrina Brasil E TV Evangelizar Realizar o seu sonho É a nossa missão Voltamos até você Com o programa Com a Palavra Aqui pela TV Evangelizar E queremos que você Possa continuar Ligando para nós 41-3221-6060 Envie para nós O seu pedido A sua intenção Nesta sexta-feira Dedicada A misericórdia Infinita de Deus Aqui na programação Da TV Evangelizar E hoje Estamos meditando Em nosso programa Deus confiou Sua criação A nós Como que estamos Portanto De fato Administrando os bens Que o Senhor Nos confiou E hoje Diante do Sagrado Coração de Jesus Nesta primeira Sexta-feira Do mês Colocar Nossas particularidades Nossas principais Intenções Ao Sagrado Coração de Jesus E queremos colocar A sua intenção A sua prece O seu pedido Envie para nós Pelo telefone 41-3221-6060 Estamos colocando Todas as intenções Mande para nós Também O nome Das pessoas Que você quer Que hoje nós Possamos rezar Rezamos pela sua família Rezamos pelos seus filhos Rezamos por tudo Que o Senhor Hoje Confiou A mim E a você Por isso Que o nosso tema Hoje é Deus confiou A sua criação A nós Vemos portanto Irmãos Muita poluição Hoje Em meio A nossa sociedade Não é verdade? Vemos portanto As pessoas Não sabendo Valorizar Os recursos Da natureza Que Deus Confiou A nós Quanta poluição Nos mares Quanta poluição Nos rios Em meio A nossa sociedade Por isso Cada um É responsável Pela natureza Para mantermos Portanto Esta natureza Que Deus Confiou A nós Como é bom Irmos Às vezes À praia E encontrarmos A praia Limpa Mas isso Depende De cada um De nós Limparmos O ambiente A qual Estamos Portanto Cuide Daquilo Que Deus Confiou A nós Quantas pessoas Às vezes Não tem Responsabilidade Responsabilidade Com a criação Responsabilidade Com a natureza Responsabilidade Com as coisas Que Deus Nos confiou Que você E eu Todos nós Possamos ser mais Responsáveis Porque como diz Para nós hoje O nosso tema Deus Confiou A sua criação A cada um De nós Possamos Respeitar Mais A natureza Possamos Respeitar Mais A criação Para que isso De fato Possamos Levar adiante A proposta De Deus Para nós E esta É a nossa Reflexão Deus Colocou O ser humano Não em uma Floresta selvagem Mas em um lugar Que protege Sustenta E alimenta E o homem Deve reconhecer Este mundo Para que possamos De fato Ir adiante Mediante Os ensinamentos Do Senhor Como que você Tem ensinado Ensinado A sua família Os seus filhos A respeitar Portanto A criação As vezes Irmãos Caímos Em uma espécie De marasmo De comodismo Achando que tudo Está bom Que é a si mesmo Mas na verdade Não é Você e eu Somos responsáveis Por tudo aquilo Que o Senhor Confiou A nós Precisamos Ter a grata Admiração Pelo Criador E suas Criaturas Por isso Seja grato A Deus A ingratidão Muitas das vezes Está Dentro de nós E alimentamos Esta ingratidão Nos tornando As vezes Filhos ingratos Pessoas Difíceis Porém Como hoje Também Meditamos Aqui na programação Da TV Evangelizar A misericórdia Infinita Do Senhor Deus está Em mim Deus está Em você Todos nós Recebemos Os dons Do Senhor E estes Dons Precisam ser Colocados Em prática Como que está A sua caminhada Como que está A sua vida Como foi o mês De agosto Para você Lembre Que nós Rezávamos Pelas vocações Não é verdade? Rezamos Por todas As vocações No mês De agosto Rezamos Pela sua Vocação De pessoa Inserida Inserido No corpo Místico De Cristo Rezamos Pela sua Família E continuamos A rezar Sim E queremos Neste mês De setembro Pedir ao Senhor O dom Do respeito A harmonia Para que possamos Seguir Os nossos Caminhos Mediante Os ensinamentos Do Senhor Por isso que hoje Neste primeiro Dia do mês Neste primeiro Dia do mês De setembro Queremos levar A você E estamos trazendo No programa Com a palavra Esta proposta De vida Para fazer Com que você Possa Meditar Para fazer Com que você Possa fazer Um exame De consciência Aqui dentro De você Irmãos Quando nós Não fazemos Um exame De consciência Nós Não vamos Adiante Nós não Prosperamos Tanto na vida Financeira Quanto na vida Espiritual Nos relacionamentos Medite mais A sua vida Não tome Atitudes Precipitadas Precipitadas Com a cabeça Quente Ou Motivados Por impulso Porque Deus Confiou Sua criação A nós Sim Por isso que hoje Queremos Pela programação Da TV Evangelizar Trazer a você Ensinamentos Éticos Cristãos Para irmos Mais Mais Adiante Como que você Está levando A sério Os ensinamentos Do Senhor Como que você Tem levado Adiante Na sua vida Os ensinamentos Do Cristo Por isso que Queremos Hoje Começar A nossa Transformação E a sua Transformação Depende Primeiramente De você Limpe a sua Casa Sexta-feira Hoje Dia de fazer A faxina Faça também Uma faxina Mental Aqui dentro De você Para que você Possa ser Motivado Por Deus E por você Mesmo Porque Tudo Depende Exclusivamente De você A palavra De Deus Nos dá Este avanço Na nossa vida Para que possamos Ir adiante Você tem Prosperado Você tem Ido adiante Na sua vida Ou você está Estacionado Você tem Subido Os degraus Da sua vida Ou você está Estático Parado Na sua própria Existência Não fique Parado Jesus Não ficou Parado Jesus Foi Adiante Existe Um ensinamento Que diz assim Um filho Que pergunta A mãe Mãe Por que o coração De Jesus De Jesus Está Portanto Escancarado Visível A mãe Diz ao filho Filho O coração De Jesus Está escancarado Visível Porque Jesus Porque Jesus Não tem Nada A esconder Perceba Este ensinamento Jesus Não tem Nada A esconder Quantas Vezes Queremos Esconder Até De Deus Os nossos Pensamentos Nossas Mazelas Nossas Misérias Por isso Que hoje Queremos Rezar Com você Rezar Ao sagrado Coração De Jesus Você Que está Em casa Coloque A mão No seu Coração Vamos Pedir Ao sagrado Coração De Jesus Um coração Semelhante Ao dele Senhor Jesus Nós Entregamos Todas Estas Pessoas Que nos Acompanham Pela TV Evangelizar Aplicativos Colocamos Senhor Jesus O nosso Coração Diante Do seu Coração Para que O Senhor Possa Fazer Com que Sejamos Pessoas Diferentes Pelo Sagrado Coração De Jesus Pai Filho Espírito Santo Amém Fique agora Com a Experiência De Deus Com o nosso Querido Padre Reginaldo Manzotti Deus te Abençoe Neste Final de Semana Vá à Missa Em sua Comunidade Amém Amém Amém.